Fala pessoal, hoje a gente vai criar um Story utilizando essa ferramenta do Story aqui que é o Layout. Então é só clicar ali, você pode inclusive escolher a opção de Layout, mas eu gosto muito dessa com 4 quadrantes. Por quê? Porque a gente consegue utilizar mais de uma foto de produtos ou serviços seus ou então mostrar até detalhes de um mesmo produto. Se você tem uma única foto, por exemplo, essa aqui, você pode usar uma dela inteira, uma mostrando mais a mão, outra mostrando detalhes. Aqui, como eu tenho duas fotos de uma mão e de um braço e do colo de mulheres, então eu sempre deixo alternado para quê? Para não ficar colo, colo, detalhe, detalhe. Então sempre utilize fotos semelhantes na diagonal porque vai dar um aspecto melhor esteticamente, tá? E aí eu gosto muito dessa sombra, essa sombra que vocês conseguem baixar ela e utilizar ela através do meu canal aberto no Telegram. O link está nos destaques do meu Instagram, eu vou deixar aqui para vocês verem como que faz. Amplio essa sombra, deixo ela bem centralizadinha aqui e agora a gente vai escrever uma frase. Então vamos lá para cá. Aquele toque especial que te deixa ainda mais linda. Então, aquele toque especial. é esse, a gente vai utilizar essa fonte aqui na cor rosa. Vamos deixar aqui em cima. Aqui, te deixa ainda. Aí a gente vai utilizar essa segunda fonte aqui na cor branca. E a gente vai centralizar. Então, o que te deixa ainda mais, ainda. Essa aqui, a gente vem aqui em cima. Mais linda. Então, o mais linda é... O mais linda é o principal desse texto, né? Por quê? Porque esse produto vai te deixar mais linda. Então, a gente deu uma ênfase, deixando mais linda em um tamanho maior. Aquele toque especial que te deixa ainda mais linda. E aí, para finalizar, você pode, obviamente, adicionar aqui um link, né? Então, você vai colocar o teu link do WhatsApp, o link do teu site. Garanta o seu. Você consegue personalizar ali A tua escrita. Coloca aqui embaixo. E pode adicionar ainda algum emojizinho, né? Estrelinha que vai combinar. Porque a gente está falando de detalhes, de ouro, de semijóia. Então, essa aqui é uma dica que você consegue adaptar independente do teu nicho, independente do serviço ou do produto que você vende. É só você utilizar fotos no layout e colocar aqui no centro uma frase que vai fazer sentido, que seja uma frase intencional para vender o seu produto ou o seu serviço.